Bom dia, boa tarde, boa noite, vídeo de recebido de presente de quem passou na Espanha Eu vim lá na Espanha com o sódio do Putin, meu genro Alex Alex, não é de Putin? Vamos ver aqui, o que nós temos ainda, é tudo nosso não, viu gente? Vai ficar mais contente desse não Aqui, uau, uau Nossa, você já viu que ele ficou sem amarelo, tô de rosa ali, ó Bom, eu não bebo, então a bebida não é pra mim Certo? Ele tá de ponta cabeça, aí Bom, quando eu não bebo, isso aqui com certeza, mostra aqui Essas bebidas com certeza não é pra mim, porque eu não bebo É da Liora É da Liora Eu como doce pra caramba, isso aqui parece que é da... É bomba de tomar banho Ah, eu vi, eu já chato, é de banho Esse banho é de banho É que dá banho? Ah, rapaz, eu pensei que era doce, meu Oxe, é pra tomar banho É que você tem um hot dog, né? Ah, pimentas, ó Todo tipo de pimenta, isso aqui é o quê? Hot chili Não sei o que é Hot chili Esse daqui foi aqui, ela trouxe da minha loja, olha Essa bolsinha aqui Em caso de emergência, pergunte a Miriam Eu corto bem da mente Uau Ah, esse aqui deve ser meu Amendo... 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 Tocinho de amendoim 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 Um jogo de baralho Não sei de quem é Um M&M Uau Olha o tamanho do C&M Vamos ver como se tem Uma camiseta do Barça Meu time de coração, mas não sei se é minha Você ficou bem, minha? Ah, muda, senhor Uau Obrigado, Gi Obrigado, Alex Obrigado, Gi Obrigado, Alex Eu amo o Barça Olha, ganhou a camisa E Barça Eu já nego a camisa do Barça Fiquem todos com Deus E até a próxima